é gente eu já vi de tudo mas uma relíquia dessa aqui não nunca tinha visto na minha vida olha só isso é a primeira moto enveladora que tiveram aqui no goiás vai se ver olha só parece um disco de andar em trilho né até no fundo tem um motor certo trabalhando isso aí ó é para as rodas no corte não sai fora fica dançando atrás aí fica forçando para dentro a lâmina lá e é puxada para o trator ali ficava nessa base aí ficavam uma pessoa se outras coisas que é daquilo fazendo quem não sabe o que é uma pessoa ficar em pé ali e ficava rodando essas rodas aí pra nivelar de tal a lâmina girar para o outro lado é incrível né e também aí vocês já carteirão e de cozinhar para meio muito baiano olha pra você ver que que é isso então tá aí aí é só para vocês verem o zoom é a primeira moto enveladora aqui do goiás então não fazendo aqui que é só relíquia que tem aqui tá aí um pouquinho do do dia a dia nossa aí